Música Alô amigos de São Fidelis e região, sou o prefeito Amarildo do Hospital. Vocês têm acompanhado a nossa luta para reconstruir São Fidelis. Quero agradecer ao povo e ao Partido da República o apoio que tem nos dado para cumprirmos essa difícil missão. Junte-se a nós, feliz seu BR, o nosso partido, você sabe, é a força do interior. Música Música